Já estou sendo assim filmada? É pra parar isso aqui? Fala galera, no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Tô aqui com ela, Tatiana Minniti. A Tati é diretora do Brasil, da maior escola de inglês no Canadá, a ILAC. É isso aí, a gente já tá há 20 anos no mercado, hoje a gente tem uma capacidade máxima de 5 mil alunos, mas 75 diferentes nacionalidades da escola. De onde você é? Eu sou da Equidão. Eu sou da Itália. Eu sou da Itália. Eu sou da Rússia. Eu sou da Coreia. Eu sou da Taiwan? É bom! Vocês tem 5 campos em Toronto e 4 campos em Vancouver. E a gente tá o quê? Sambando a capital sociedade. Ah, ela que não sabe brincar. A gente ganhou 5 anos consecutivos o prêmio de melhor escola da América do Norte. América do Norte, não só do Canadá. Não só do Canadá. Pela LTM. LTM é uma revista que chama Language Travel Bagging, que é uma revista do nosso segmento de educação internacional. Como a gente ganhou 5 anos consecutivos, a gente recebeu o prêmio vitalício. A gente não concorre mais a essa categoria. Pra gente dar uma chance pros nossos colegas concorrentes, que nós vamos também de coração. A ILAC tem 17 tipos de níveis diferentes de inglês. Exatamente. A duração de cada um deles são 4 semanas e a gente subdivide bem esses níveis. Então eu tenho um nível básico, tenho um nível básico 1, básico 2, pré-intermediário 1, pré-intermediário 2. Então a gente tem uma turma muito mais homogênea dessa forma. E outro ponto importante é a estrutura da sala de aula como é montada, que são salas de aulas com no máximo 15 pessoas, certo? Exatamente. A média são 12, chegam a 15 nova temporada. E como a gente é uma escola grande, a gente tem a capacidade de 5 mil alunos, a gente tem muitas salas por nível. Então a gente tem a vazão de separar os alunos, não só por nível, por nacionalidade, mas também por idade. Esse é um ponto super importante pro pessoal saber. A gente, primeiro, separa 100% adolescente e adulto. Então 16 e 17 anos são turmas... Turmas completamente separadas. E pro público adulto a gente separa também por idade, a gente tem muitas salas por nível. Então a gente separa o aluno de 19 a 21, o aluno de 22 a 28 e o 28 mais. Então isso acaba ajudando muito os estudantes em relação à interação social, a própria experiência. A diferença de idade, obviamente, impacta na experiência dos estudantes. E até na dinâmica da aula, né? Sem dúvida, sem dúvida. E os horários de aula da Alex, você sempre vai ter horário das 8h30 até as 11h30, depois você tem um break de meia hora pro almoço e depois você tem mais aula da meio-dia até 1h30 da tarde. Os detalhes, os horários são sempre os mesmos e nunca muda. Legal. E duas vezes por semana, essas aulas na parte da tarde de meio-dia até 1h30, você vai ter as aulas eletivas. Exatamente. Que faz parte da graça popular do curso. Que é o momento em que você vai focar. Ou uma competência que você tenha mais dificuldade, a gente não é igual em todas as competências. Eu não sei em relação a você. Eu tenho mais facilidade pra falar inglês do que escrever. Tem gente que é o contrário. Você pode focar ou em conversação, pronúncia escrita ou você pode abrir também pra outras matérias, como inglês através de teatro, apresentação oral acadêmica, entre outras milhões de opções. Inglês pra negócios também. Inglês pra negócios. E outra opção também de aula é o Power English, que é aquele inglês super intensivo que a Alex também fornece. Exatamente. É uma segunda opção de intensidade, de carga horária. São mais 8 aulas de reforço por semana, de segunda a quinta. E são essas Power Classes, são aulas de reforço. O aluno pode focar ou na parte de comunicação e pronúncia ou na parte de inglês escrita. É uma opção pra quem quer fazer curta duração e precisa dar um gás no inglês. E outro ponto muito importante quando você for escolher a sua escola de inglês é o que é o material didático. Tem escola que te ensina lá com xérex ou às vezes material nenhum, só o professor escrevendo na lousa. A Alex não. A Alex tem uma metodologia que ela usa do Cambridge. Exatamente. Toda a nossa metodologia é pautada na metodologia do Cambridge. Inclusive a nossa avaliação, a prova que a gente aplica para estudantes é uma prova da ILAC. É um simulado certificado do Cambridge equivalente ao nível que o estudante está. O ano passado a gente conseguiu fazer uma parceria com a Oxford University Press que é a editora que publica os livros do Cambridge. e a gente conseguiu customizar o nosso material. Então hoje, o ano que vem estudar com a gente vai encontrar um material próprio da ILAC. E não vai encontrar nenhum outro livro aí, esse material. Uma outra coisa... O que a gente estudar, gente? Que eu não estou sabendo. Ah, o Pictionary. Você tem o Pictionary? No primeiro dia de aula todos os alunos ganham esse livro aqui, que é um dicionário... Gente, salva a vida. Que é muito legal. É um dicionário com várias imagens, palavras, isso ajuda muito, sério. E outra coisa muito legal que o pessoal leva muito em conta também na hora que vai escolher a escola é o quê? Departamento de atividades. Exatamente. Que o da ILAC... É especial. Na verdade, quando você busca um intercâmbio, um curso fora, obviamente você busca desenvolver a língua, mas também está buscando uma experiência. A gente vê esse momento fora da sala de aula como tão importante quanto o momento que você está estudando. Então a gente tem o nosso departamento de social events, fica na área comum da escola, e a gente tem todo santo dia uma atividade diferente, desde conhecer ponto turístico, viagem de final de semana, até yoga, deputação de vinho, cerveja... Jogar paintball, andar de kart... Exatamente. Assistir jogo de NBA, de hockey... Ok. Você nunca fica parado. Então todo dia vai ter alguma coisa para você fazer. Para você que é tímido, o lema da escola é don't be shy. Don't be shy. Significa não seja tímido. Porque é uma forma também de vocês conhecerem alunos de outras nacionalidades. Vocês não vão conhecer 75 nacionalidades na sala de aula. Então é um momento bacana para vocês interagirem, conhecerem gente de outras nacionalidades, conhecer também outras perspectivas de mundo, de cultura. Então isso faz muito parte da experiência do estudante. Exato. Muitas experiências, eu acho. E além das atividades, também tem a parte de viagens. Que Toronto fica ali na fronteira com os Estados Unidos. Vancouver também é bem próximo. Exato. Então assim, tem várias viagens para os Estados Unidos. Até dentro do Canadá. E tudo isso você pode comprar dentro da escola. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais como a Alec funciona. É isso aí gente. Eu vejo vocês na Alec. Vamos ver se deu certo. Tchau.